Outro jogo também muito marcante que aconteceu neste fim de semana foi do Ipiranga, que tropeçou em casa e a classificação ficou um pouco mais complicada. Nós temos aqui as informações atualizadas pelo Alan Dias, olha só. O Ipiranga então perdeu para o Botafogo do Paraíba por 2x1 na noite deste sábado no Colosso da Lagoa e complicou as chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. O Canarinho saiu na frente, mas caiu de produção na segunda etapa, teve dificuldades para criar, perdeu as chances e permitiu o empate e a virada dos visitantes. O placar manteve o Ipiranga na 11ª colocação na tabela com 19 pontos, mas ainda pode perder posições para o Vitória, Remo e Autos, que estão com 18 pontos nos próximos jogos marcados para este domingo. Depois você vai conferir como foi o primeiro tempo, a parte do Canarinho na frente, sobre o empate, a virada, o gol perdido.